Pô, velho, que viagem daquele cara lá, negão O pivete é bruxa Com a marra daquele pivete, velho O pivete é bruxa Só o fratão, negão Ó a carreta do pivete rebaixada, velho Barril Vamos contar a história daquele pivete, como é que é Atenção, malandragem Passeando no gol Ele é brado, ele é pop, ele é popular Sempre onde chega, ele sabe chegar Tá sempre ligado, não dorme de touca Ele é vinaloa Sempre roleu a carreta branca rebaixada Se o bicho pegar, não pode ser nada Se tumultuar, ele puxa Sabe por quê? E agora eu vou chamar no parceiro, irmão O ex-sit Ele é brado, ele é pop, ele é popular Sempre onde chega, ele sabe chegar Tá sempre ligado, não dorme de touca Ele é vinaloa O rolê é uma carreta branca rebaixada Se o bicho pegar, não pode ser nada Se tumultuar, ele puxa Ele puxa Sabe por quê? O pivete é bruxa Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Olho no olho, regue ele não come, cara o pé pra ele é fome, não queira pagar pra ver de si Olho no olho, regue ele não come, cara o pé pra ele é fome Sabe por que? O vizinho é que bruxa Partachor, parto, parto, parto querzus Bruxão, bruxão, bruxão O BRING Rs é BRUXA Sempre onde chega, ele também chega Eu tá sempre ligado, não dorme de dor Ele tá louca Pro rolê, uma carrega, pra carrega, sabe? Se o bicho pegar, não pode ser nada Se tumultuar, ele puxa Sabe por quê? O pivete, a flor, o azar Pivete, puxa Derruba tudo, a perda E vai pra se puxar Erra, eu sei que o pivete é puxar Que o bicho quebra, não pode ser nada O pivete é puxar Erra, eu sei que o pivete é puxar O pivete é puxar O pivete é puxar O pivete é puxar Erra, 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 erra